Irmã, preciso te falar uma coisa, véi. Pode falar. Eu não aguento mais ter uma irmã mulher, mano. Não aguento mais. Queria muito mais ter um irmão homem, entendeu? Pra fazer as coisas comigo, cara. Sair comigo, entendeu? Oxe, do nada. Saltar aí na pichinha comigo, na cidade, entendeu? Fazer caixinha. Pô, mano, eu não aguento ter uma mulher, cara. Não aguento, cara. Não aguento. Não gosto de mulher, entendeu? Prefiro muito mais homem. Pô, você é insuportável, tá ligado? Você não consegue fazer nada comigo. Você não sai comigo. Cara, por mim, você tava deserdada já, entendeu? Tava deserdada. Não sei pra que a mãe te fez, cara. Não sei pra que. Mano, você acredita que o Felipe chegou em mim aqui no meu fone aqui e falou isso pra mim, cara? Eu não entendi muito bem pra que ele tava falando isso pra irmã dele, entende? Então, ele falou isso pra irmã dele? Você não tá falando isso pra mim? Não, foi ele que falou pra irmã dele lá pra Jubiléia. Eu acho bom mesmo. Porque, ó, se fosse você falando isso pra mim, você ia apanhar tanto. Eu ia esfolar esse cara no chão, no asfalto, ia raspar ela, ia sobrar. Olha, ia ter que ser reconhecimento pelo teu dente. Porque, olha, nem o sangue eu ia deixar sobrar, não, viu? Tá me entendendo? Agora dá uma banda, vai, dá uma banda. Antes que eu dou um tiro na sua cabeça, que você já militou, já.